E hoje, gente, tem jogo do Brasil, hein? Pois é, gente, nesta segunda-feira, a seleção brasileira entra em campo pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Catar 2022. Então, gente, é hora da gente ficar sabendo como será o funcionamento das repartições públicas, do comércio, das agências bancárias. Vamos acompanhar a reportagem. Daqui a pouquinho, a seleção brasileira entra em campo na segunda rodada da Copa do Mundo do Catar. E hoje vai enfrentar a Suíça. E durante os jogos da seleção brasileira, as repartições públicas fecham mais cedo. O expediente hoje na Prefeitura de Três Lagoas será das 7 às 11 horas. No período da tarde, não haverá atendimento nas repartições públicas, tanto do município quanto do estado. As repartições públicas estaduais em Mato Grosso do Sul vão funcionar das 7 às 11h30. Nesta segunda-feira, os bancos e instituições financeiras abrirão às 8 horas da manhã e vão fechar mais cedo. As agências bancárias fecham uma hora antes do início do jogo do Brasil. Portanto, em Mato Grosso do Sul, os bancos vão funcionar das 8 às 11 horas. Importante enfatizar que os canais digitais e remotos dos bancos, assim como os caixas eletrônicos de alto atendimento, funcionarão normalmente. Em relação ao horário de funcionamento do comércio, fica a critério de cada estabelecimento comercial, já que a Copa do Mundo não é considerada um feriado. Em virtude da diversificação das intenções, nós deixamos livre para que cada empresário, cada gerente de loja, colocasse o horário de funcionamento à sua vontade, aquilo que mais lhe convier. Algumas lojas fecharão, outras manterão suas lojas abertas, disponibilizarão televisores para os funcionários assistirem aos jogos. E assim, cada um faz o que achar melhor e nós conseguimos atender a todos. E os jogos da seleção brasileira têm movimentado o comércio. Muita gente ainda comprando a camisa, entre outros itens, com as cores da bandeira do Brasil. A Copa do Mundo tem contribuído para o aquecimento da economia, tanto para o comércio varejista, como para o segmento de bares e restaurantes, que tem registrado aumento no consumo e nas vendas durante a Copa. O técnico em mecânica William Ricardo Santos assistiu o primeiro jogo, e diante do resultado, está confiante para a partida desta segunda-feira. Assistimos sim, todos em casa assistimos, acompanhamos o jogo, gostamos, e estamos otimistas para que venha um novo 2x0 aí pela frente. Vai ser 2x0 então? 2x0 para nós novamente. Gostou da estreia do Brasil? Sim, gostei. O Gabriel está na torcida junto com nós, em casa. Olha aí. É a primeira Copa dele então? Primeira Copa do Gabriel. É? Esse também? Esse é o Davi. Aqui, espera aí, esse é o Davi. Davi, quantos anos você tem? Sete. Sete. Davi, é a sua primeira Copa também que você assistiu? É, a primeira Copa. E o que você achou do jogo? Muito bom. Gostou? Aham. Qual foi o destaque do jogo para você? Richardson. 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 E segunda-feira, qual que é o seu palpite para esse jogo de segunda? De quanto você vai ganhar? Eu acho que uns sete ou uns oito. Não, está confiante, hein? É, mas eu vou ganhar essa Copa hoje. O mecânico montador Higino Rodrigues da Silva também está otimista para o jogo de hoje e arrisca o placar. Ah, 3x0, né? Está confiante? Com certeza. Gostou do primeiro jogo? Com certeza. O Brasil convenceu? Ah, está convencendo, né? Quem que vai ser o destaque nesse jogo de segunda? Ah, ainda tomei dúvida ainda, né? Mas, a expectativa é o Neymar, mas machucou, né? Fecharam essa marca de novo? Ah, é, vão trouxer que sim, né? Ah, é, vai, vai. Obrigado.